Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu vou indicar três livros do Asimov para você ler além de Fundação. Clássico da era de ouro da ficção científica, a série Fundação é uma das mais extensas e populares obras do Asimov. Apesar do pânico que o nome do autor causa em algumas pessoas, a série da Fundação tem uma linguagem bem acessível e uma aventura assim bem movimentada, cheia de aventura, viagem, conspiração, reis e diálogos incríveis. Se você ainda não leu, pode mergulhar sem medo porque com certeza você vai ser capturado pela narrativa. Lá no blog eu já comentei sobre a trilogia da Fundação, mas ainda tem outros livros que complementam a série e recomendo a leitura do post para quem quer conhecer um pouquinho melhor sobre o que acontece nessa história. Mas hoje eu tô aqui para falar de outros três livros do Asimov, além dessa série da Fundação e eu também não vou falar de Eu Robô porque é um livro que eu já indiquei em outro vídeo e ele também é bem conhecido, então vamos para outros planetas. Primeiro livro é As Cavernas de Aço e ele tem uma trama que lembra um pouco o filme do Eu Robô, ainda que ele tenha sido lançado com aquele nome e tal e inspirado nos contos do Asimov. Nessa história a gente tem um investigador que ele é chamado para investigar o assassinato de um embaixador, mas nada incomoda tanto ele quanto o parceiro dele no caso, que é um robô e tem uma eficiência e inteligência invejável que pode inclusive custar o emprego dele. Esse livro foi lançado no início da década de 50 e mistura ficção científica e suspense policial e é uma ótima dica para quem até de repente quer dar aí os primeiros passos nas obras do Asimov. O Fim da Eternidade é um livro único do Asimov e fala de um personagem chamado Andrew Harlan e ele é um eterno, que é como chamam os membros da sociedade da classe dominante do futuro. E o trabalho dele é bem interessante, ele viaja pelos séculos monitorando e alterando as realidades e corrigindo os erros dos homens. Até aí, né, tudo bem para a humanidade que estava a salvo graças ao trabalho do Harlan, até que ele comete um erro, uma coisa imperdoável e egoísta que é se apaixonar. A forma como o livro escrito é bastante simples, o Asimov não fica jogando termos diferentes, nomes de planetas, conexões muito complexas para o leitor. É uma leitura bem fluida, bem gostosa e tem uma história bastante interessante. Além do mais, é tido como um dos melhores trabalhos do Asimov e é fininho também. Para finalizar a listinha de hoje, Os Próprios Deuses, que foi publicado em 1972. No Brasil ele saiu também com outro título chamado Despertar dos Deuses. Esse livro é bem interessante porque ele narra a descoberta de uma fonte de energia que pode mudar os rumos da humanidade, não só pela contribuição com os seres humanos, mas também porque a origem dessa fonte energética mostra para a gente que existe uma realidade paralela. Mas aí a gente tem um personagem, um cientista jovem, que começa a pesquisar a verdadeira história por trás dessa descoberta e descobre algumas evidências que podem colocar em xeque essa versão oficial que é contada para as pessoas. Esse livro é dividido em três partes. Na primeira a gente tem contato com essa descoberta energética. Na segunda a gente tem um contato com os seres desse universo paralelo. E na terceira parte a gente tem um personagem que está realmente preocupado com o uso dessa energia para o mal e tenta salvar a Terra de um desastre. O que é bastante curioso, na verdade, porque a gente teve alguns exemplos posteriores ao lançamento do livro, como o acidente de Three Mile Island e também o Chernobyl, que aconteceram aí num espaço de 10 anos. Mas enfim, é a leitura super recomendada, muito crítica e até o nome do livro é inspirado numa citação que dá o nome para os capítulos. A citação é de um alemão e diz Contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão. E aí o nome da parte 1 é Contra a estupidez, a parte 2 é Os Próprios Deuses e a parte 3 é Lutam em Vão. E faz todo sentido com a trama que é apresentada em cada parte. Então, mais uma dica aí pra vocês. É isso, galerinha. Eu queria deixar hoje pra vocês a dica desses 3 livros do Asimov, além de Fundação e O Robô, que a gente já conhece, que são também obras espetaculares. Vou deixar o link aqui embaixo dos posts que eu já fiz sobre elas. Se vocês se interessaram mais sobre esses livros aqui, deixem nos comentários que eu posso talvez bolar um review próprio pra cada um, não sei. Vai depender do que vocês sugerirem. Então, vocês já conhecem o Ritual Bacanudo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, indique livros do Asimov pra galera e obrigada por assistirem até o final. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.